Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. A Caixa Econômica Federal abriu linha de crédito para financiar lotes urbanizados. Segundo o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, a linha de financiamento deve atingir R$ 1,5 bilhão somente este ano. Dando um cenário muito rapidamente sobre o que é essa linha de financiamento, ela, como disse, é destinada ao setor empresarial. Segunda parte, R$ 1,5 bilhão a Caixa está disponibilizando para esse ano nós já alavancarmos esse setor. Muitos até podem buscar, aqueles que já têm loteamento em produção, podem buscar essa alternativa já junto à Caixa Econômica. Nós vamos fazer somente em área urbana. E também a nossa proposta é que nós financiemos 70% do custo limitado a 50% do VGV. Esse é o grande objetivo. Durante o lançamento do Produlote, produção de lotes urbanizados, nesta tarde em São Paulo, o presidente Michel Temer anunciou para os trabalhadores a nova remuneração para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. De acordo com o presidente, cerca de R$ 7 bilhões vão ser depositados nas contas do FGTS dos trabalhadores. Nós modificamos a fórmula de remuneração dos valores do FGTS. Então, ele tem lá um acréscimo de R$ 7 bilhões, não é isso? R$ 7 bilhões, não é isso? R$ 7 bilhões. E o presidente Michel Temer voltou a defender a necessidade de aprovar a reforma da Previdência para manter o equilíbrio das contas públicas. Foi em São Paulo, durante a abertura da Expo Fenabrave, nesta terça-feira de manhã, um encontro de empresários de concessionárias de veículos. Segundo o presidente Michel Temer, se nada for feito agora, vai faltar dinheiro para investimentos. A participação do presidente da República no Congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores representa a importância do segmento para a economia. São 7 mil concessionários em todo o Brasil, responsáveis por 305 mil empregos diretos e 3,5% do PIB, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos pelo país. Um setor que apoia as reformas estruturais apresentadas pelo governo. Esse setor declara um integral apoio às reformas necessárias ao país, tanto as que já estão em curso, como é o caso da trabalhista e previdenciária. Como ousamos, senhor presidente, pedir à vossa excelência que inscreva o seu nome com letras ainda maiores na história deste país, realizando a reforma tributária tão sonhada por todos nós. Uma reforma que atenda aos interesses dos empresários, mas também dos trabalhadores do Brasil. O comércio de veículos novos é um segmento sensível às variações da economia, o que pode explicar ter sido um dos primeiros a reagir positivamente às medidas adotadas pelo governo em busca da retomada do crescimento. Prova disso foi o aumento de 3,65% nas vendas registrado no primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado. O primeiro resultado positivo para um semestre desde 2013. Para o diretor de veículos do maior banco privado do país, isso mostra que a retomada do crescimento já é uma realidade. O mercado já começa a reagir, esse é o primeiro ano dos últimos quatro, que a gente já vê um crescimento do mercado em relação ao mesmo período do ano anterior. E nós, inclusive do Itaú, já crescemos também 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Diante da plateia, o presidente Michel Temer fez um balanço das reformas aprovadas até agora, como o teto dos gastos públicos, a reforma do ensino médio e a nova legislação trabalhista, e reafirmou a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência. Fazer a Previdência reformada hoje é ter Previdência para o futuro, é prever o futuro, essa é a ideia da Previdência. Ou seja, num país em que este ano o déficit previdenciário é de 184 bilhões de reais e no ano que vem de 205 bilhões de reais, Se nós não fizermos esta reforma, vai ser dificílimo enfrentar os próximos anos, ou seja, ano chegará em que na verdade só haverá recursos para pagar funcionário público e pagar as pensões previdenciárias e nada mais. O presidente Michel Temer definiu o governo dele como reformista e disse que quer entregar ao próximo presidente da República um país mais moderno. É um governo que na verdade busca colocar os trilhos no lugar para que quem chegar, governador, em 2018, possa apanhar a locomotiva e caminhar com toda a naturalidade. Foi prorrogada por 60 dias a medida provisória que criou o Programa Especial de Regularização Tributária, conhecido como Novo Refis. Pelo programa é possível negociar com a Fazenda Nacional dívidas vencidas até 30 de novembro do ano passado. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas. O programa oferece condições especiais de pagamento. E para que o novo refis se transforme em lei, é preciso que a medida provisória seja aprovada pelo Congresso Nacional. Sobre esse assunto, o ministro da Fazenda falou durante um evento realizado ontem em Brasília que o governo defende mudanças no parecer aprovado pela Comissão Mista do Congresso. Henrique Meirelles disse que espera um programa mais justo e equilibrado. Deverá ser apresentado um outro relatório, por um outro deputado, visando fazer um projeto mais equilibrado e de novo mais justo. Em última análise, o projeto visa ou deve visar, ou refis deve visar, dar a possibilidade, sim, aos devedores de pagar a sua dívida, etc., mas também preservar a arrecadação do país. Ele não pode incentivar as empresas a deixar de pagar imposto, porque senão o nosso desequilíbrio fiscal vai se estabelecer no país e nós teremos um desequilíbrio permanente com consequências graves. Do ponto de vista do crescimento, voltando a recessão, etc., com desemprego, etc., nós temos que prosseguir no trabalho de ajuste das contas públicas, que não é só a despesa, receita também. É importante receber. E já está no ar o site da Rede Nacional de Rádio, um novo produto aqui da Empresa Brasil de Comunicação. Nele, você encontra as matérias completas de programas como a Voz do Brasil e outros conteúdos produzidos pelos órgãos, como o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. A rede fornece conteúdo gratuito para emissoras de todo o país. Basta baixar as matérias e esportes de rádio. O foco da programação é a prestação de serviços ao cidadão e a divulgação das ações do governo federal. Para conhecer, basta acessar www.redenacionalderradio.gov.br O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho